A Paz de Jesus, Salve Maria, bem-vindos ao canal Via de Oração. É com alegria que eu te acolho neste horário onde nós estamos rezando a novena em honra à Nossa Senhora das Graças e também o seu terço. Hoje, o quinto dia da novena, mais uma vez nós vamos entregar os nossos pedidos nas mãos de Nossa Senhora. Ela que roga por nós, ela que é medianeira, ela que é intercessora, ela que é a ponte, ela é a nossa advogada, ela é a nossa auxiliadora, a nossa defesa, o nosso consolo, o nosso colo de mãe. É no colo de Maria que encontramos força para caminhar, para prosseguir. Então vamos nos abandonar, vamos hoje entregar tudo no colo de Maria porque ela tem cuidado de nós, ela tem levado os nossos pedidos até seu Filho Jesus. Então vamos confiar, vamos nos entregar. Amém? Então vamos iniciar mais esse dia de oração. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém! E vamos rezar assim a nossa novena desse quinto dia e depois rezarmos o nosso terço em honra à Nossa Mãe do Céu. Senhor meu Jesus Cristo, Deus e homem verdadeiro, Criador e Redentor meu, por ser de vós quem sois, sumamente bom e digno de ser amado sobre todas as coisas e porque vos amo e vos estimo, pesa-me, Senhor, por vos ter ofendido. Pesa-me também por ter perdido o céu e merecido o inferno, mas proponho firmemente, com o auxílio de vossa divina graça e pela poderosa intercessão de vossa Mãe Santíssima, emendar-me e nunca mais vos tornar a ofender. Espero alcançar o perdão de minhas culpas por vossa infinita misericórdia. Assim seja. Vamos para a meditação deste quinto dia. Contemplemos hoje Maria, desprendendo de suas mãos raios luminosos. Estes raios, disse ela, são a figura das graças que derramam sobre todos aqueles que mais pedem. Você tem pedido? Tem insistido? Então, se você não tem insistido, vamos insistir, porque olha a promessa. Não sei se você tem costume de usar a medalha milagrosa, né? Eu tenho aqui na minha correntinha a medalha de Nossa Senhora das Graças, mas se você, né, às vezes por conta de uma alergia, não é consagrado, não carrega uma medalha, mas que você possa ter uma imagem, um quadro, uma estampa de Nossa Senhora das Graças na sua casa. Como nos ajuda a rezar, como nos ajuda a estar ali, né, olhando para aquela imagem, né? A gente, como católico, a gente não adora, mas a gente venera e as imagens nos ajudam a rezar. Como, às vezes, olhar para a imagem de Nossa Senhora das Graças. Sempre o que me chama a atenção, a primeira coisa que os meus olhos batem é ver ela pisando a cabeça da serpente. E daí, eu sempre foco nessa parte da imagem, né? Eu gosto, claro, da imagem toda, mas a primeira coisa que os meus olhos batem sempre é os pés de Nossa Senhora. Porque ela tem essa graça, né, de esmagar o mal. Por isso que sempre quando eu estou em perigo, né, não consigo dormir, tenho um pesadelo, eu já chamo por Nossa Senhora. Para que ela venha botar o mal para correr. Então, se você não tem uma imagem de Nossa Senhora, você pode fazer, né, como eu sempre falo, você imprime uma foto da internet. Se você tem condições, compre uma imagem. Conte as imagens bonitas, né, de variados preços. E tenha uma imagem. É claro, sem esquecer, né, de levar para o padre abençoar a sua imagem. Pode ser pequenininha mesmo, não precisa ser grande, né? Mas que você tenha um quadro, uma imagem, uma estampa, né? Nós estamos rezando Nossa Senhora das Graças, de repente você pensa assim, ah, mas eu queria de outra Nossa Senhora. Pode ser também, porque a mãe é a mesma, tá bom? Derramo sobre todos aqueles que mais pedem e aos que trazem com fé a minha medalha. Não desperdicemos tantas graças. Peçamos com fervor, humildade e perseverança e Maria Imaculada Nolo alcançará. Peça com fervor. Então, qual é o seu pedido hoje? Qual é a súplica que você tem feito nesses dias? Diante, desde o primeiro dia que nós estamos rezando o terço, ou desde o primeiro dia que nós estamos rezando a novena, né? Já estamos no quinto dia. O que você tem pedido? O que você tem clamado? Apresentado ali o seu impossível? A sua dificuldade? Muitas vezes a nossa fé vacila porque a gente pede, pede e a gente não vê acontecer, a gente não vê a graça acontecer, a gente não vê a providência, a gente não vê nada, né? A gente reza e nada acontece. Mas os nossos olhos não estão vendo, mas Deus está movendo. Deus está agindo, mas a gente não vê com os nossos olhos humanos. Se a gente tivesse a graça de ter olhos espirituais, a gente ia ver Deus agindo. De Deus nos livrando, de Deus nos poupando, de Deus vindo com a providência. Mas às vezes a gente quer ter aquilo nas mãos, né? A gente quer pegar, a gente quer tocar, mas muitas vezes a gente não vai tocar, a gente não vai ver, a gente não vai conseguir abraçar, humanamente falando. E é nessa hora que a gente tem que pedir a graça de ter olhos espirituais, porque, Senhor, mesmo que eu não veja, mas que eu confie, mas que eu creia, que eu não perca a minha fé. Quando o Evangelho vem dizer, pedi e recebereis, não necessariamente você vai pedir, já vai receber, como se fosse ali, né? Que você vai em uma loja, você pede, a pessoa já vem ali com o seu pedido em mãos. Às vezes a gente vai precisar esperar. E essa espera só Deus sabe, se vai ser de dias, se vai ser de horas, se vai ser de semanas, se vai ser de meses, se vai ser de anos. A gente não sabe. Mas, pedi e recebereis. Buscai e achareis. Batei e vai abrir a porta. Essa é a promessa. Então, é dentro dessa promessa que eu e você precisamos nos firmar. Amém? Então, nessas três Ave Marias que nós vamos rezar, vamos entregar à Nossa Senhora esses nossos pedidos, esse nosso clamor, e que a gente sempre tenha fervor de pedir. E ser sincero, falar, Senhor, eu estou desanimada, porque eu sempre rezo a mesma coisa, mas vem hoje, Senhor, fortalecer a minha fé, que eu não perca o fervor de continuar pedindo, de continuar clamando, de continuar intercedendo, de continuar me colocando na brecha, porque esse é o meu e o seu dever. De pedir, de clamar, de bradar, porque o céu, ele está aberto para nós. E um dia, a graça vai chegar. Rezemos as três Ave Marias consagrando os nossos pedidos. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Súplica final. Ó Imaculada Virgem Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe, com a mais viva confiança em vossa poderosa intercessão, tantas vezes manifestada por meio da vossa medalha, nós vos suplicamos humildemente que nos obtenha as graças que vos pedimos nesta novena. Dignai-vos de apresentá-las ao vosso divino Filho e de as atender se elas forem conformes à vontade divina e úteis às nossas almas. E depois de terem levado a Deus nossas mãos e depois de terem levado a Deus vossas mãos suplicantes, dirigias para nós e envolvê-nos nos raios da vossa graça, iluminando nossos espíritos e purificando nossos corações, a fim de que conduzidos por vós cheguemos um dia bem-aventurança eterna. Amém. E vamos rezar a consagração, consagrando a nossa vida, a nossa família, os nossos pedidos, os pedidos que incessantemente temos bradado aos céus, temos pedido e que a gente não desista de pedir. Ó Nossa Senhora das Graças, a quem Deus constituiu, dispensadora de todas as graças, mãe de todos os homens, nós te escolhemos como Senhora e protetora nossa. Seja entre nós uma presença poderosa, preservando nossas casas de todos os perigos, do incêndio, da inundação, do raio, das tempestades, dos ladrões e de qualquer tipo de malfeitores. Proteja-nos de todos os males que afligem a humanidade. Abençoe, guarde e defenda todas as pessoas que residem em nossa casa. Sobretudo, concede-lhes viver sempre na graça de Deus, na fraternidade e na paz. Ó Senhora das Graças, nós te consagramos hoje nossa casa, nossa família, nossos trabalhos, nosso lazer, e te rogamos bênçãos e proteção. Assim seja. Amém. E vamos rezar o terço, pedindo que Nossa Senhora mais uma vez rogue por nós, rogue pelas nossas intenções. Rezemos um Pai Nosso. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja a Vosso nome. Venha a nós o Vosso reino. Seja feita a Vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Primeira dezena, Nossa Senhora das Graças, eu espero e confio em Vossa poderosa intercessão. Valei-me nesta aflição. Nossa Senhora das Graças, alcançai do coração de Jesus a graça que tanto preciso. Nossa Senhora das Graças, alcançai do coração de Jesus as graças que tanto preciso. Nossa Senhora das Graças, alcançai do coração de Jesus as graças que tanto preciso. Nossa Senhora das Graças, alcançai do coração de Jesus as graças que tanto preciso. Nossa Senhora das Graças, alcançai do coração de Jesus as graças que tanto preciso. Nossa Senhora das Graças, alcançai do coração Nessa segunda dezena, rezemos por todos aqueles que estão sem esperança, sem fé, sem ânimo, pessoas que pensam em tirar a sua vida, pessoas que pensam a se entregar a vícios, pessoas que pensam em fazer besteiras, pessoas que estão movidas por vingança, por raiva. Que o Senhor Jesus venha manifestar na vida dessas pessoas que hoje se encontram com essas dores, com esses males, passando por essas situações, pessoas com depressão, pessoas com tantos síndromes. Peçamos a intervenção dos céus, que o milagre aconteça, que Deus intervenha, que Deus venha ao encontro desses corações que já estão desesperados, aflitos, que não vem solução, que não vem saída. Que Deus tenha misericórdia. Nossa Senhora das Graças, eu espero e confio em Vossa poderosa intercessão, valei-me nesta aflição. Nossa Senhora das Graças, alcançai do coração de Jesus a graça que tanto preciso. Nossa Senhora das Graças, alcançai do coração de Jesus as graças que tanto preciso. Nossa Senhora das Graças, alcançai do coração de Jesus as graças que tanto preciso. Nossa Senhora das Graças, alcançai do coração de Jesus as graças que tanto preciso Nossa Senhora das Graças, alcançai do coração de Jesus as graças que tanto preciso Nossa Senhora das Graças, alcançai do coração de Jesus as graças que tanto preciso Nossa Senhora, derradeira de todas as graças, rogai por nós Terceira dezena, rezemos por todos aqueles que nos pediram oração Nossa Senhora das Graças, eu espero e confio em Vossa poderosa intercessão, valem-me nesta aflição Nossa Senhora das Graças, alcançai do coração de Jesus a graça que tanto preciso Nossa Senhora das Graças, alcançai do coração de Jesus as graças que tanto preciso Nossa Senhora das Graças, alcançai do coração de Jesus as graças que tanto preciso Nossa Senhora das Graças, alcançai do coração de Jesus as graças que tanto preciso Nossa Senhora das Graças, alcançai do coração de Jesus as graças que tanto preciso Nossa Senhora das Graças, alcançai do coração de Jesus as graças que tanto preciso Nossa Senhora das Graças, alcançai do coração de Jesus as graças que tanto preciso Nossa Senhora das Graças, alcançai do coração de Jesus as graças que tanto preciso Nossa Senhora das Graças, alcançai do coração de Jesus as graças que tanto preciso Nossa Senhora das Graças, alcançai do coração de Jesus as graças que tanto preciso Nossa Senhora, derradeira de todas as graças, rogai por nós Nessa quarta dezena, apresente você que participa de pastoral, de grupo de oração, apresente o seu grupo, você que participa, você que está envolvido, ou você que simplesmente só vai, não tem ali uma responsabilidade, mas apresente, entregue, interceda nesse momento por este grupo, pela união, pela harmonia, pelas pessoas que ali servem. Nossa Senhora das Graças, eu espere e confio em Vossa poderosa intercessão, valei-me nesta aflição. Nossa Senhora das Graças, alcançai do coração de Jesus a graça que tanto preciso. Nossa Senhora das Graças, alcançai do coração de Jesus as graças que tanto preciso. Nossa Senhora das Graças, alcançai do coração de Jesus as graças que tanto preciso Nossa Senhora das Graças, alcançai do coração de Jesus as graças que tanto preciso Nossa Senhora das Graças, alcançai do coração de Jesus as graças que tanto preciso Nossa Senhora é derradeira de todas as graças, rogai por nós Nessa última dezena, apresente mais uma vez os seus pedidos, o seu clamor Apresente a sua família Apresente mais uma vez os seus impossíveis As suas aflições Apresente o seu coração Os seus sentimentos Os seus pensamentos As suas atitudes Nossa Senhora das Graças, eu espero e confio em vossa poderosa intercessão Valei-me nessa aflição Nossa Senhora das Graças, alcançai do coração de Jesus as graças que tanto preciso Nossa Senhora das Graças, alcançai do coração de Jesus as graças que tanto preciso Nossa Senhora das Graças, alcançai do coração de Jesus as graças que tanto preciso Nossa Senhora das Graças, alcançai do coração de Jesus as graças que tanto preciso Nossa Senhora das Graças, alcançai do coração de Jesus as graças que tanto preciso Nossa Senhora das Graças, alcançai do coração de Jesus as graças que tanto preciso Nossa Senhora das Graças, alcançai do coração de Jesus as graças que tanto preciso Nossa Senhora das Graças, alcançai do coração de Jesus as graças que tanto preciso Nossa Senhora das Graças, alcançai do coração de Jesus as graças que tanto preciso de nossas inúmeras culpas, acercamos-nos de vossos pés para vos expor, durante esta oração, às nossas mais prementes necessidades. Concedei, pois, ó Virgem da Medalha Milagrosa, este favor, que confiante vos solicitamos para a maior glória de Deus, engrandecimento do vosso nome e o bem de nossas almas, e para melhor servirmos ao vosso divino Filho, inspirai-nos profundo ódio ao pecado, e dai-nos coragem de nos afirmar sempre como verdadeiros cristãos. Amém! Nossa Senhora das Graças, rogai por nós. Estivemos unidos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém! Louvado seja Deus! Mais um dia da novena concluído, hein? Amanhã vamos para o sexto dia. Eu te espero nos próximos vídeos. E, se você não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho e evangelize comigo, né? Compartilhando, deixando o seu like, isso já ajuda, isso evangeliza, né? É propagando a Palavra de Deus, propagando a Graça de Deus. Então, que você seja evangelizador junto comigo, amém? Eu te espero nos próximos vídeos, então. Fica com Jesus, que Nossa Senhora das Graças rogue por você. Fica na paz!